Minha amiga, coisa linda pra mais um recebido maravilhoso, top dos tops da Natura Brasil, pela Cíntia Multibarcas Beijo Cíntia, muito obrigada meu amor por mais uma parceria aí, por mais um mês aí com mimos, com coisinhas, com resenhas, com só coisa boa E se você gosta da Natura, é uma revendedora, é uma consumidora, já se inscreve, fica por aqui, tem um playlist cheio de coisinha da Natura, tá bom minha amiga? Um monte de resenha, maquiagem, abertura, tudo que vocês possam imaginar Gosta da Natura, fica por aqui, se inscreve no canal e bora abrir essas comprinhas mais recebidas Eu vou começar com as... desculpa gente Eu vou começar com as minhas comprinhas, tá? Eu acho que eu vou lembrar aqui, embora eu lembre de mais nada Ó, esse eu lembro, eu comprei, ó, vem tudo assim, ó, vem tudo assim as coisinhas da Cíntia, ó, higienizado, um saquinho Ela é muito organizada Eu comprei o condicionador dessa linha que eu amo, o meu cabelo ama, que é o condicionador Natura Soul Liso, ondulado e sem química, olha, eu sempre compro da Cíntia porque o meu cabelo ama de paixão essa linha aqui Especificamente esse azulzinho aqui, tá bom? Vocês sabem que o meu cabelo, ele não tem química, porém, eu seco ele com secador E de vez em quando eu faço chapinha, né? Olha agora que voltou os cultos, que voltou tudo, eu passo chapinha uma vez na semana só Que é quando eu seco, depois eu não passo mais Mas eu não tenho química, então por isso que o meu cabelo gosta muito dessa linha aqui, ó Da Natura Soul, liso, ondulado e sem química E esse daqui, ó, o cabelo das crianças, já ama, tá vendo? Que é o Danificados, tingidos e alisado, é essa linha aqui, ó Pra elas eu compro dessa vez só o condicionador, porque o shampoo ainda tem, olha só Essa linha é muito boa também pro cabelo das crianças, elas amam A M tem progressiva e a Lenzinha tem Botox Então elas tem química no cabelo, mas esse daqui, ó, cuida muito bem Aí tem aqui um outro saquinho Que é o shampoo desse meu Ó, pra eu separar, eu não sei o porquê Esse é ondulado também, por isso que eu comprei o grandão, tá vendo? Porque meu shampoo sempre acaba mais rápido, né? Esse daqui é o de 400ml, ó, e o meu condicionador é o de 200ml Tá vendo, ó, o shampoo é maiorzão Porque meu shampoo acaba muito rápido E eu amei, senti minha comprinha, muito obrigada, viu, meu bem? Aí ela mandou um brinde aqui pra mim, olha que coisa linda Ela mandou um sabonete que ela sabe que eu amo O sabonete é a Natura Soul, eu adoro Achei eles extremamente hidratantes E mandou um perfuminho aqui também, ó Natura Essencial Old Ai, já quero testar agora Já abri, ó, já vou testar agora, neste momento É lançamento, sim, já comenta aí Esse lançamento, esse perfume Vamos ver se tem o nosso cheirinho Ó, tô colocando aqui no pulso Ai, que delícia Nossa, aí tem tarde de noite, sabe? Um evento, noite, assim, bem rico Hum, ele é bem doce É do jeito que eu gosto, sim Mas é bem, assim, bem marcante, sabe? De mulher poderosa rica Mulher rica Ai, que delícia, sim, te amei Vou até deixar ele aqui, tu vai pegar ele com ele hoje Adorei, muito gostoso esse perfume aqui Essencial Old Femenino, esse verdinho escuro aqui, ó Muito delícia Vou esperar um pouquinho Que acho que depois que passar uns minutos Fica melhor ainda Tá, as comprinhas foi isso Eu já tenho aqui, ó, meu papelzinho, olha só Pra poder pagar Obrigada, viu, meu bem? Muito obrigada Agora vamos para os recebidos da Natura Olha só Um saquinho bem bonitinho Que coisa linda Ai, que delícia Compre com cuidado, com carinho Gente, tem muitos vídeos aqui da Natura Pela Cintia Multimarcas, tá? Também tem o link da lojinha dela Que tem bastante promoção Bastante coisa boa Bastante lançamento Compensa muito comprar na lojinha dela Tá tudo aqui embaixo na descrição Todos os contatos da Cintia Inclusive, Instagram, telefone Tá tudo aqui embaixo Só você entrar em contato com ela Caso vocês queiram Produtinhos da Natura Assim, um precinho bom Um precinho legal, né? De fácil acesso Bom, ela mandou a revista Maravilhosa Olha, também aqui escrito As coisas que eu tenho que falar Pera A revista do ciclo 11 Olha Já mandou o ciclo 11 Maravilhoso Deve ter muita coisa boa Geralmente eu folio Nos stories, tá? Então fica de olho Nos stories aqui do YouTube Lá no Instagram também Que eu posto tudo lá Se tiver algum lançamento Alguma coisa em promoção Tem muita promoção aqui Como eu já estou vendo Tá? Fim de olho nos stories Nós vamos foliar juntas As promoções desse catálogo Esse ciclo maravilhoso Ouro de queijo aqui, gente Um sequinho Natura Faces Olha Vamos ver o que tem aqui Batom Faces Coleção do Amor Que foi lançamento No ciclo 09 Vamos ver Que lindo Vem assim, ó Coloridinhos Eu amo Ai, gente Que coisa linda Ó Embalagem tradicional Só a caixinha mesmo Que é coloridinha Ela mandou a cor Boca Amor Vamos abrir pra ver Ai, é um nude bem lindo Olha E eu, gente Eu não era muito fã de nude Mas agora Não sei porque Que despertou em mim Botou a mão Usar batons nude E ela mandou esse daqui Ó, lindíssimo Muito fofo Muito lindo E o outro que ela mandou Foi o Vamos ver a cor Vinho shot Falou em vinho Eu já amo, né? Olha Nossa, que lindo Olha isso Lindo, lindo Lindíssimo Olha Vinho shot Esse Acheirinho A natura faça É uma delícia, né? Amei os dois batons Cintia Muito lindos Muito maravilhosos Uma fotinha bem linda deles E vou usar também É bastante Ela mandou o lápis fácil Que foi lançamento No ciclo 09 Olha só Maravilhoso Caixinha bonita Ó Ai, lápis de sobrancelha Que bom Porque o meu Tá acabando Cintia Eu amo esse lápis Ó, tem uma escovinha Bem aqui Pra gente poder Aqui, ó Eu amo esse lápis Por quê? Ele é um lápis cremoso Ele não é seco Então ele não arranca A sobrancelha fora, sabe? Eu adoro esse lápis Nossa, que bom Que ela me mandou Porque o meu Já tá acabando Amei De paixão A cor que ela mandou Foi a cor castanha, tá? Que é a minha cor mesmo Adorei Tô muito feliz Se eu ganhei esse lápis De sobrancelha Porque o meu Já tá indo pra Deus Aí temos aqui Um kit Body Splash Mais desodorante e creme Que foi lançamento No ciclo 09 Amei de flor E bom dia Aquele lápis Eu gostei, Cintia Não acredito Deixa eu abrir Nossa, é uma delícia Isso, gente Uma delícia Eu testei o creme Na verdade, né? Ela me mandou Body Splash E o desodorante em creme O desodorante E o insaspirante Em creme Invisível O cheiro de Gente, é uma delícia Ai, meu Deus Ó, desodorante Deve ser uma delícia Nossa Que delícia Meu pai Meu pai Body Splash Ai, que coisa linda Vou borrifar aqui, ó Aqui por cima Pra gente sentir o cheiro Espera Nossa, ele é muito gostoso Muito gostoso, gente Vocês não tem noção Que delícia isso daqui Nossa Olha que delícia Doce, é doce É, ameixa e baunilha, né amiga É doce, mas é um doce Que eu adoro Ai Que delícia Até comi Maravilhoso, Cintia Tô apaixonada nessa linha Ameixa flor de baunilha Meu Deus É a nossa cara, amiga É a nossa cara Esse perfuminho Muito gostoso Bem docinho Que delícia a gente gosta E que mais que ela mandou Tem um saquinho aqui, ó Olha o que ela escreveu Crer pra ver Não podia faltar, né amiga Ela mandou também uma amostra Ó, um tato Lançamento no ciclo 11 Cadê a amostra que a gente Eu não vi Aqui, ó Cheio Ela mandou, ó É lançamento Vamos testar também Por quê? Dia dos namorados Tá aí, né amiga Dia dos namorados Tá aí Pra gente agradar o boy Vamos ver se tato Se é gostoso Ele foi lançamento No ciclo 11 Que já é O ciclo dia dos pais Nossa, gente Tô eu falando aqui Dia dos namorados Mas o negócio é com dia dos pais Vamos ver se é gostoso Hum, muito gostoso Nossa, meu pai ia amar Cheiro de pai mesmo Cheiro de pai Cheiro de bolo, sabe Ai, que delícia Hum, gostoso, gente Nossa, muito gostoso Meu pai ia gostar mesmo disso Observação O ciclo atual É o ciclo 10 Começa 02 do 06 Tá bom? Então esse 11 aí Não é pra agora, tá? Não é Mas agora é o ciclo 10 Tá bom? Que vai valer na verdade Quarta-feira, né? Então acho que foi tudo, né? Descresceu o nosso body splash Maravilhoso Os batons Que eu amei de paixão Sinto muito top Aí tem o crê pra ver, né? Crê pra ver Não podia faltar, né? Tem um saquinho aqui, ó Ai meu Deus Essa sacola aqui, ó Eu não jogo fora não Não jogo fora Aí eu guardo tudo Vamos ver o que tem aqui Do nosso crê pra ver Que vocês sabem Que a gente comprando O produto da crê pra ver Nós estamos ajudando A educação do nosso país Das nossas crianças Então toda vez que vocês comprar Algum produtinho da Natura Lembra da crê pra ver Tá bom? Porque nós estamos ajudando aí, ó A nossa educação evoluir Que ele tá difícil Vou abrir Não sei o que é Olha, venha com a gente Transformar a educação do país Olha só Coisa mais importante Como funciona? Nossas consultoras Te apresentam o produto Que é pra ver A Cintia vai te apresentar Você se apaixona E se apaixona mesmo E compra Todo lucro é investido Na educação do Brasil Ai, gente Muito bom Bora, bora, bora ajudar Vamos abrir aqui Pra gente ver o que tem Ai, tem um estojinho Que lindo, Cintia É um estojinho de lápis, ó Pra botar o lápis aqui Ai, eu vou Vou até escolher as crianças Porque senão elas vão querer pra elas Olha que coisa linda Olha que coisa linda Amei, Cintia Mas eu não vou colocar lápis aqui Sabe o que eu vou colocar? Pincéis de olhos Vou Ó, eu coloco a pincéis bem fininha aqui Vou até fazer uma mosquitinha pra vocês Vou pegar uns pincéis limpos aqui Porque vocês sabem Que eu saio maquiando as amigas por aí, né? E dia 12 Eu tenho uma maquiagem pra fazer Tem Ó, meu Deus Pera, pera Dia 12 eu tenho maquiagem pra fazer Estojinho vai ajudar muito Ó, peguei um pincéis de olhos E vou colocar aqui pra vocês ver Como que dá certo Também pra isso Tá, minha amiga? Tô usando de casa Você que gosta de maquiagem Que é maquiadora Olha como dá certo também Nessa função Olha aqui Olha Aqui tudo Tá vendo? Coloquei pincéis aqui de olhos, ó Muito maravilhoso Vira aqui Aí eu vou colocar mais coisas também Eu vou colocar Faço de sobrancelha, ó Fechou Não amasso os pincéis Não faz nada Eu vou usar pra isso, tá? Amiga Cíntia Eu amei O importante é usar Né? E ela vai ser muito funcional Nessa missão aqui, ó De botar Pincéis de olhos Amei amiga Obrigada Amei tudo Ou se você é igual a mim Uma consumidora Essas coisas maravilhosas Vai no meu Instagram também Vou postar um monte de fotinhos Esses produtos por lá E pronto Um beijo No coração da minha vida Coisa cheirosa A gente se encontra amanhã Aqui no canal, tá bom? Te espero Beijão Até lá Tchau Tchau